Fala pessoal que curte meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes, como de costume, vai deixando teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito E vem fazer parte da família Nunes que a gente alcançou os 10 mil inscritos Então, deixou teu like, se inscreveu no canal, agora o rumo é 50 mil inscritos Eu não sei como é que a gente vai chegar nisso, mano Só com a ajuda de vocês mesmo, porque eu não faço ideia Mas enfim, deixou teu like, se inscreveu no canal, ativou esse sininho lindo que tá aqui embaixo Então, vamos pro vídeo Bom pessoal, vocês devem ter percebido aí que eu alcancei os 10 mil, né? Mas foi com uma forcinha inevitavelmente inevitável, eu nem sei o que eu tô falando Foi com uma forcinha do Golarte, mano Eu estava sábado em casa, eu vou contar a história Estava eu, sábado, num churrasquinho com a minha família Quando eu começo a receber mensagens Começou a vibrar meu telefone Vem pelo Golarte, vem pelo Golarte Golarte, vem pelo Golarte Oi, Golarte reajou seu vídeo Vem pelo Golarte Gol, 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 gol Parecia Brasil e Alemanha 7 a 1, só ouvia gol, gol, gol Mas enfim, isso não vem ao caso Bom, o churrasco não estava pronto ainda Então eu falei, vou me isolar na sala e ver o vídeo que o Golarte A princípio tinha feito de mim, né? E eu fiquei lá, tipo, peguei o telefone tremendo, mano Eu estava tremendo vendo aquele vídeo E eu falei, tipo, cara, o Golarte aos 3 minutos e 50 e 50 3 minutos e 50, bota, enfim, aperta play aí que tu vai ver o vídeo do Golartezinho bonitamente falando de mim E a gente vai reagir agora, mano Então olha só que delícia, mano Começa o Golarte fazendo vídeos que dizem o quanto eu ganho no YouTube Esse é o nome do vídeo do Golarte que ele fez reagindo não só a mim, né? Mas alguns canais, se não me engano foram 3 ou 4 no total Mas o meu, ele falou o meu, mano Tipo, sigam ele, ele falou especificamente, vamos lá E eu vou dar play Não faça isso E eu não vou achar o tweet agora Mas alguém me mandou alguma coisa do tipo Nossa, Golarte, fizeram um vídeo mostrando aqui o quanto você ganha Enfim, ele falou assim, ó Nossa, Golarte, fizeram um vídeo mostrando o quanto você ganha E daí ele falou, tipo, eu preciso ver isso, né? Então vamos lá O quanto você ganha, uau, olha aqui Nossa, Golarte, você está rico, hein? Eu, o quê? E eu fui clicar no link Enfim, ele tecnicamente, ele explicou, tipo Que alguém mandou um vídeo, tipo Nossa, eu acabei de ver o quanto tu ganha Tipo, tu é rico, não sei o quê Daí ele ficou curioso Porque, tipo, meu Deus Como assim alguém está falando Fazendo vídeo de mim Falando quanto eu ganho Tipo, nem eu sei quanto eu ganho Porque a gente sabe que é vida de youtuber, mano O vídeo assim, ó Tem meses Não varia muito no mês Varia o conteúdo Sei lá, eu faço um conteúdo que engajou no YouTube E teve milhares de likes Ou, tipo, alguém famoso Tipo, Golarte, reage ao meu vídeo Então, meu CPM Lá o pessoal vai começar a pesquisar muito Então, aumenta Tudo varia, mano Enfim O cara tinha me mandado E era basicamente um vídeo Mostrando quanto eu ganhava no YouTube Falando, tipo É, pelos meus cálculos Ele ganha isso aqui por mês E isso aqui por ano É isso, galera Deixa um like no vídeo aí O que é muito doido isso Porque, na ma... Não, não é tão doido, Golarte Ah, convenhamos, Golarte Convenhamos, Golarte Não é tão doido assim Fazer um vídeo quanto ganha Vai, Sovedos, né Mas, enfim É o conteúdo, então... Valeu, Golarte Vamos continuar vendo aqui o vídeo Porque, na maioria das vezes Nem eu sei quanto eu vou receber no final do mês, sabe Porque todo mês é algo diferente, tá ligado Mas a galera que faz um vídeo Aparentemente sabe de tudo Assim, ok Não, mas é brincadeira, tá bom É claro que é uma suposição Que eles estão fazendo aí O vídeo realmente não tem como dar uma resposta certa Eles mesmo falam E, hey Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, mano E ver alguns vídeos Assistir com vocês, né Vídeos que falam Quanto que eu ganho aqui no YouTube Ver se eles acertaram ou erraram Ou pelo menos chegaram perto Sei lá, vai aqui Porque eu descobri que tem um canal gigante, mano Chamado Quanto ganha esse YouTube Cara, o canal tem 100 mil inscritos E é esse o conteúdo, tá ligado Eu só estimando o quanto ganha outros YouTubers Mano, e pega bastante view E bastante inscrito, tá ligado Então, eu acho que seria legal Ao invés de um canal De esse tipo estimar Eu mesmo vir aqui E falar um pouquinho sobre, né Ser transparente aqui com vocês O máximo possível Que eu possa ser Tá, bora assistir aqui, então Olá Seja bem-vindo ao canal Quanto ganha esse YouTube Aqui você vai saber Quantos YouTubers você sabe Ok, vamos Vamos descobrir Então, legal, da hora Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui no canal do Gularte Pra saber quanto que ele ganha no YouTube Esse canal tem 3 milhões e 10 mil inscritos Aqui embaixo A gente tem os vídeos mais recentes Mas a gente vai conferir Tá, e aparentemente Ela começa só dando uma geral no canal Aos 4 minutos e 30 segundos sou eu Agora eu vou apertar play Que vocês vão ver, mano Fala galera Aqui é o Ruth Meu canal Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece Eu sou o Rafael Nunes É, olá Rafael Nunes Tudo bem com o senhor? Vamos falar Enfim, chegou aí Vocês viram que ele falou assim E aí Rafael, tudo bem com vocês? Mano, o que me impressiona É que ele deixou eu falar Minha intro inteira no canal Fala pessoal que curte meu canal Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece Eu sou o Rafael Nunes E eu tô aqui pra mais um vídeo Mano, ele deixou E ainda reagiu Fala Rafael, tudo bem com vocês? Olha só mano Olha o resto que tá demais É um youtuber que eu curto Tá ligado? Golart Se um dia tu assistir isso aqui Mano, aqui ó Coração pra ti Só tem um porém, mano Eu tô horrível nesse vídeo E eu não esperava que alguém fosse reagir Eu tô todo bugado Cabelo bugado Barba bugada Eu tô mais gordinho ali também, mano Olha só, mano Pelo amor de Dio Mas enfim, tudo bem né Ele reagiu Coração pro Golart de novo Coração pra você também, Rafael Valeu Olha só, você está no meu canal Entre no canal do Rafael Gostei desse cara, por favor Porque é um estilo de vídeo diferente A primeira Cara, ele falou exatamente isso aqui Gostei desse cara Entre no canal do Rafael Tipo E botou o meu canal ali, mano Eu fiquei tipo Caraca Mano do céu Depois disso Sério Depois disso eu comecei a receber muita Mas muita mensagem, mano Vocês não tem noção As mensagens que eu recebi Tipo Vim pelo Golart Vim pelo Golart É só vocês verem os últimos vídeos Que vai estar tipo Cheio de gente Vindo assim, ó Eu amo todos vocês, mano Obrigado Espero que a família Nunes Só cresça E a meta é 50 mil Milhões Tá bem, né Mais ou menos Um dia, quem sabe Mas 50 mil inscritos Até o final do ano A meta tipo Quadruplicou Tá ligado Mas enfim Talvez a gente não bata Mas eu tô sonhando alto Porque Se não é pra sonhar alto, mano Eu nem tô aqui gravando pra vocês, mano Se não é pra sonhar assim, ó Ao infinito E além Eu nem falo Eu nem gravo Mas enfim Vamos continuar vendo aqui, ó Entre no canal da Fela Gostei desse cara, por favor Porque é um estilo de vídeo diferente A primeira vez que eu vi Eu fiquei pensando Tipo Que merda é essa? Daí eu fui acostumando Vi que era um gênero totalmente diferente Que o Golart Fazia E eu comecei a assistir Viu, ó Dá uma chance aí pro meu conteúdo Cara, é realmente Tipo Quando eu comecei a assistir Foi por causa dos meus inscritos E meu sobrinho Ele falou Tipo Mano, olha esse Tipo Conhece o Golart Eu falei tipo Quem é Golart? Tá ligado? A mesma coisa que alguém vai falar Conhece Rafael Nunes Eu vou falar tipo Quem é Rafael Nunes? Eu fui lá ver E eu achei tipo Que merda é essa de conteúdo? Daí eu comecei a assistir outros vídeos Melhor Terminei de assistir o vídeo inteiro E eu falei tipo Mano do céu É muito bom Desde então eu assisto o Golart Golart Mais uma vez Obrigado E bom pessoal O resto ele começa a falar Do CPM EF JK Do canal dele E tudo mais Então não nos interessa Eu só queria mostrar mesmo Fazer o react Da parte que eu apareço Até porque Sou eu né Então eu vou perder a monetização E aquela coisa Tudo E eu vou Enfim Mas vocês que vieram pelo Golart Comentem aqui mano E sério Eu espero que vocês estejam gostando Do conteúdo Porque o meu conteúdo Assim ó Não é modinha mano Eu não faço um bagulho modinha Se vocês forem ver Eu faço tipo um bagulho Que eu quero fazer Porque eu acho que isso É a essência do Youtube Tá ligado Tu fazer um bagulho Que tu gosta de fazer E o reflexo disso É as pessoas se inscreverem ou não Então Óbvio que eu quero muito Que vocês se inscrevam né Mas Mas enfim né gente Então Eu queria agradecer o Golart Não ganhei milhões de inscritos Gostaria de ter ganhado né Mas infelizmente eu não ganhei Eu ganhei tipo Sei lá Uns 600 inscritos Depois daquele vídeo dele O que foi ótimo Sério Me fez bater a meta De 10 mil inscritos Eu estava com 9.980 inscritos Agora eu tô tipo Com 10.490 Na data desse vídeo Dia 23 O que é maravilhoso também Então Tipo Obrigado mano Pra todo mundo que se inscreveu Espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo Mais uma vez Obrigado Golart A gente tem que gravar junto mano Faz um react meu de novo aí Que é nóis aqui ó Vou fazer umas polêmicas aí ó É nóis Tá ligado Vim pelo Golart Comenta aí Então deixa o like Valeu Falou E até E até